Muito boa tarde, vamos aqui conhecer o sítio do Flam Oliveira Guimarães, aqui na Chapada da Podia. Aqui na comunidade de Guimarães, o Zane que trabalha na agricultura. Desde 14 anos de idade. Explica para nós o que você está produzindo hoje. Eu estou produzindo mais água, eu estou produzindo mesmo esses coco e sabonando por hora, porque aí faltou a chuva e eu não estou... Prontei para o inverno, agora pressione, é um peãozinho, um minuto. O senhor tem quantos pés de banana aqui? 600 pés de banana. 600 pés, dá para colher quantos? É... Hoje eu me tirei 400 quilos. Está vendendo para limoeiro? É, para Fortaleza. Qual é o espaçamento aqui, Sr. João? É... É... Lagura aqui é mais ou menos... Um... Quatro centímetros com... Um... Um... Dois em meio de lagura, assim. O sistema de irrigação que você usa é o... É... O micro, né? É... Aí o horário que você irriga, qual é? De nove horas, dez e cinco horas de manhã. Gasta muita água, Sr. É mais barato, né? Dá para dentro uns... Duzentos litros, hein? Aí dá para pagar as contas ou não dá? É, dá para... Eu estou começando agora, né? Eu acredito que, se Deus quiser, não vai contar sempre. Dá para pagar o que eu vejo. Qual é a variedade, Sr. João, que você planta? De maçã. Banana, maçã... É a melhor que tem? É... Vezinho, né? Ele pretende continuar... A produçãozinha de banana... Esse daqui, olha... Teve alguma praga esse ano? Não, até agora... Esse banana tem que expulgar, mas até agora não expulgo. Isso é, aqui é cem por cento natural. Ainda banana, você produz marroqueça, Sr. João? Agora é coco, né? Só isso aí mesmo. Estando balançando assim... Aqui é o coco do seu João, menino. Pô, não. Feijão, plantou esse ano? Feijão, milho? Não, só na sequeira aí para o inverno. Isso é... E oito saco feijão. Aqui dá uma meia queitada, esse sítio? Rapaz, é mais ou menos isso aí. Qual é o nome desse carrinho aí, Sr. João? Carambeque. Carambeque. Você usa para que aí? É do Basco. Malagueta ou é tabasco? É, é. Pimento de espada. O inverno foi ótimo demais. 2020 foi o maior sucesso que eu já vi na minha vida. Sovendo até o mês de junho, ainda está chovendo em julho. Está feliz? Muito. Graças a Deus tem água para nós bebês, quer? E querer mais. Tchau. 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 Tchau.